A maneira que a Magali a introduzir, no ano de 2019, nós começamos com diferentes projetos, entre outros, nós começamos a ver a temporada de Valentine's, mas também a nossa recopla no Carnaval. Tem muita informação que nós temos de frente e nós estamos ativos para começarmos na nossa Facebook page também. Então, para Valentine's, nós sabemos que é parte de imagem. O que é que nós estamos ativos no social media, onde nós estamos ativos para o oficial, para a família bonita, pareja, não, família, com bonita portátil, mas traz de bonita portátil, é o que tem? O que tem traz de bonita portátil, o que tem traz de porta de casa e de casa, de relação, é. Essa é a nossa comissão, a gente está ativos no social media, no Facebook, onde nós estamos ativos para convidar para começar a visitar o nosso Facebook. E o que é que é o mensagem, não é que é realidade. O que é realidade, nós temos um bonito portátil, nós temos uma bonita família, mas traz de essa aqui, o que tem? Maltrato, o que tem? Tem muita coisa, não tem muita coisa, não tem pareja, não tem coisa bonita, mas traz de essa aqui, não tem nada bonita. É aceita para começar e também conscientizar a nossa comunidade, mirando, não está de uma temporada bonita, leu, carnaval, valentine, espero para nós estarmos conscientes de que está violência doméstica e por estar cada um de nós, por começar a parar quieto, naquilo sordo, de relação, nos está arribando. É aceita para agregar, e é essa que está nos começando, e ainda aqui, onde nós projetamos.